Olá, eu sou o professor Cadoca e essa aula é sobre teoria dos conjuntos, um assunto muito importante que cai no vestibular, que cai em concursos públicos, que é base para o raciocínio lógico-matemático, que é base, inclusive, para álgebra elementar e também para aritmética, para os problemas que envolvem as operações fundamentais, porque na sequência da teoria dos conjuntos, a gente também vai ver a teoria dos conjuntos numéricos, quem são os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, ok? Vamos aqui na tela fazer um pequeno resumo e acompanhar aqui alguns pontos importantes sobre a teoria dos conjuntos. Vamos lá, passando aqui, teoria dos conjuntos. Primeiro a gente tem um conceito importante que a gente precisa escrever sobre conjunto. É importante que se entenda que essa teoria ou esse conceito de conjunto é um conceito muito primitivo, já visto que ele conflita diretamente com alguns tipos de conjunto. Então vamos escrever o seguinte aqui, conceito é a ideia primitiva, ok? É a ideia primitiva da reunião de várias coisas, da reunião de várias coisas. E quando a gente coloca aqui várias coisas, é óbvio que a gente pensa sempre numa ideia de plural, de mais de um objeto. E por que que isso é uma ideia primitiva? Porque a gente vai conhecer aqui basicamente dois tipos de conjunto que conflitam com essa ideia primitiva. O primeiro deles, e até o mais gritante, seria o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto muito importante para a matemática, inclusive caem muitas questões aqui envolvendo o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que não tem elementos, né? É um conjunto vazio, não tem elementos. E aí eu vou aproveitar aqui para usar um outro termo, um outro conceito matemático importante, que é o cardinal. Cardinal é a quantidade de elementos de um conjunto, né? No caso, o cardinal de um conjunto. Porque cardinal também é um tipo de número, né? É importante que a gente lembre que existem os números cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. Então, só para relembrar aqui rapidamente, deixa eu voltar aqui a tela para mim, os números cardinais são números que indicam quantidade. Então, quando eu vou contar, eu conto usando os números cardinais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Já os números ordinais são números que expressam, que indicam uma ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim sucessivamente. Os números multiplicativos são exatamente que expressam a ideia de multiplicação, como o dobro, o tríplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo e assim sucessivamente. E ainda relembrar sobre os números fracionários, que expressam a ideia de divisão, ligando, obviamente, a uma fração. A metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte ou um terço, um quarto, um quinto. São números fracionários. Então, lembrando disso aí, a gente também precisa lembrar que cardinal de um conjunto, como o cardinal expressa a ideia de quantidade, o cardinal de um conjunto seria, então, a ideia de quantidade de elementos no conjunto. Vamos voltar, então, para a nossa tela e vamos, então, continuar aqui. Conjunto vazio. Então, conjunto vazio, se a gente fosse escrever aqui uma definição sobre ele, o que é que a gente escreveria? Ele tem cardinal nulo. Lembrando que cardinal é a quantidade de elementos do conjunto. Então, cardinal nulo, cardinal igual a zero, significa que não tem elementos. Cardinal nulo, cardinal igual a zero. Então, conjunto vazio. E aí, olha, a gente já entra aqui também na representação aqui, tá? Então, eu tenho a representação por extensão, também conhecida como representação entre chaves, que é essa primeira representação que eu já usei lá em cima. representação aqui entre chaves, né? A representação por diagrama, que é exatamente esse círculo aqui fechado, nenhum elemento aqui dentro. E a representação por compreensão é um tipo de representação onde a gente não elenca, não mostra quem são os elementos, mas a gente dá características para que se encontre, se determine, se deduza quem são os elementos. Então, é necessário que você compreenda essa característica dada, por isso que é representação por compreensão. Por exemplo, eu poderia dizer assim, conjunto V é formado por um elemento X, deixa eu colocar aqui, V é igual a um tal que esse x é menor que zero. Bom, se você conhece os números naturais, você é capaz de compreender que não existe número natural menor que zero. Portanto, esse é um conjunto vazio. Então, perceba que aqui não é apresentado diretamente o elemento do conjunto, não é dado diretamente o elemento do conjunto, mas sim características e informações pelas quais você será capaz de compreender e deduzir quem são os elementos desse conjunto, tá? Então, temos aqui essas três representações. É muito importante aqui conhecer, saber interpretar a representação por compreensão, porque ela é muito usada, por exemplo, nas funções, para determinar domínio de função, imagem, os intervalos numéricos ali que vão representar esses conjuntos, ok? Então, já matamos aqui também a representação, que pode ser por extensão, por diagrama ou ainda por compreensão. Um outro detalhe que vale a pena lembrar aqui rapidamente é que o conjunto, a gente representa ele por letra maiúscula, tá? Isso aqui é a regra, óbvio que vão existir exceção, e os seus elementos por letra minúscula, por exemplo, aqui, ó, A, E, I, O e U. A não ser que eu esteja, por exemplo, representando o conjunto dos pontos de uma reta. Os pontos, eles são representados por letra maiúscula, né? Então, eu teria esse conjunto com seus elementos representados por letra maiúscula, então, seria uma exceção, ok? Continuando aqui, só lembrar ainda rapidamente aqui a ideia do conjunto finito e do conjunto infinito, tá? Conjunto finito, ele tem cardinal determinado, ou seja, eu conheço a quantidade de elementos que ele tem, cardinal determinado, e o conjunto infinito não é aquele conjunto simplesmente que não tem fim, ele é um conjunto que tem um cardinal, que é a quantidade de elementos do conjunto, indeterminado, ou seja, desconhecido. Quantos elementos tem? Não sei. Então, ele é infinito por isso, ok? Pra gente também relembrar aqui rapidamente sobre símbolos de pertinência e símbolos de inclusão. Os símbolos de pertinência são usados apenas de elemento para conjunto. Isso aqui é importantíssimo. Quais são os símbolos de pertinência? O pertence e também o não pertence. Por exemplo, aqui, esse elemento A. O A pertence ao conjunto A, de elemento para conjunto. Já o B não é um elemento aqui desse conjunto A, então eu vou dizer que o B não pertence ao conjunto A, usado necessariamente de elemento para conjunto. Símbolos de inclusão são usados apenas de conjunto para conjunto. Então, eu não posso dizer que o A está contido aqui, né? A letra A está contida no conjunto A, porque a letra A aqui é um elemento de elemento para conjunto, eu uso símbolos de símbolos de pertinência. Quais são os símbolos de inclusão? Vamos relembrar aqui rapidamente. Está contido, não está contido, contém e não contém, tá? Está contido. está contido. Aqui, não está contido. É a negação do está contido. Essa barrinha inclinada cortando símbolo é uma negação. O C ao contrário significa contém, ok? E o está contido, não está contido, contém e não contém, usa a mesma lógica do maior que e do menor que. Qual é a lógica? Você pode entender que o vértice aqui, olha, a parte fechada, né? Ela aponta para o menor, tá? Isso também serve aqui, ó. A parte fechada para o menor. Ou, se você preferir, que é a mesma lógica, a parte aberta aponta para o maior. Deixa eu pegar um espaçozinho aqui na próxima tela, para representar isso aqui rapidamente, ó. O 7 e o número 4. Eu vou usar o quê? Que 7 é maior que 4. Perceba que o sinal vai ficar assim, ó. A abertura está para o maior. Se eu estiver falando de conjuntos, isso também é verdade. Imagina que eu tenho um conjunto aqui. A, B, C e eu tenho um conjunto B formado pelo elemento B, apenas. Isso aqui, gente, é o conceito de subconjunto. Quando é que um conjunto, B é um conjunto? É subconjunto de outro. Quando todos os seus elementos aqui, ó, estão dentro do conjunto maior ou igual a ele. Então, todos os elementos do conjunto B estão dentro do conjunto A? Sim, é o B. Então, podemos dizer que B é subconjunto de A. Ou seja, que B está contido no conjunto A. Perceba que a abertura, assim como aqui no maior Q, a abertura está voltada para o conjunto maior. Eu poderia dizer o contrário. Eu poderia dizer que o conjunto A contém o conjunto B. Perceba que a abertura sempre fica voltada para o maior conjunto. Eu gosto de usar também o exemplo de estados e o país. Vou pegar o Brasil. Os estados brasileiros são menores do que o país. Então, qualquer estado que eu utilizar como exemplo, ele vai estar contido no Brasil. Pernambuco está contido no Brasil. Roraima, Rio de Janeiro. E o Brasil contém os estados. Então, é importante entender isso aqui. Para a gente continuar aqui, essa revisão rápida, né, introdução aqui teórica para resolver as nossas questões, a nossa primeira aula, vamos falar aqui das operações com conjuntos, onde a gente fala primeiro da união de conjuntos, que é, olha só que interessante, a união ela é um conjunto, é o conjunto, a definição de união é um conjunto, tá? É o conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos envolvidos, mas sem repetição de elementos. E a interseção é também um conjunto só que formado por, opa, faltou aqui, todos os elementos em comum, tá? Todos os elementos em comum, ou seja, que está presente em todos os conjuntos ao mesmo tempo. Vamos, então, fazer aqui alguns exemplos importantes. Depois a gente fala da diferença. Eu vou ver aqui na próxima tela. Pronto, vamos utilizar aqui, ó, depois eu volto lá. Alguns exemplos. O primeiro caso aqui, importante observar bem isso aqui que a gente vai falar, tá? Os dois casos. O primeiro caso, ele trata de conjuntos de juntos. Conjuntos de juntos. Deixa eu dar uma pausazinha aqui, pra montar aqui o conjunto e volta aqui a gravação. Bom, retornando aqui, retomando a nossa explicação, pra gente ganhar um pouquinho de tempo, já coloquei aqui os dois conjuntos, a união e interseção, pra gente explicar. Então, perceba que eu coloquei aqui dois conjuntos de juntos, que são, na verdade, dois conjuntos distintos, diferentes, tá? Como eu coloco aqui do lado, ó, A diferente de B. Perceba que o conjunto A tem cinco elementos, um, dois, três, quatro, cinco, e o conjunto B tem três elementos, seis, sete, oito. Ou seja, não tem nenhum elemento em comum, ok? Então, perceba que o número de elementos aqui, ó, N de A é o cardinal do conjunto A são cinco, e o cardinal de B são três, ok? Vamos lá. Quem é a união B? Como a gente viu, a união é o conjunto formado por todos os elementos. Então, eu vou pegar todo mundo, do A e do B. Ou seja, vai de um até oito. Isso nos dá que o cardinal da união é exatamente igual a oito, que seria o quê? A soma de cinco mais três. Porque eu vou pegar todo mundo. Então, vai somar, vai juntar, vai reunir todo mundo, sem repetir elementos. Como não existem elementos repetidos, então, eu vou simplesmente colocar todos os elementos aí. E só para reforçar, a interseção, que é o conjunto formado pelos elementos em comum, não existe, nesse caso, elementos em comum. Portanto, teremos que a interseção é um conjunto vazio, e eu quero chamar a atenção disso aqui. Nós temos aqui, olha, uma letra do alfabeto grego, que é a letra F do alfabeto grego, F maiúsculo, que é uma bolinha aqui, ó, uma bolinha com um tracinho cortando. Isso é a letra F. Essa letra, sozinha, ela representa o conjunto vazio, ok? E tem uma premissa que a gente vai colocar daqui a pouquinho para você anotar aí, mas, por enquanto, vamos apenas ficar com isso. Eu queria representar aqui a união e a interseção, nesse primeiro caso, é através dos diagramas, ó. Se a gente fosse fazer aqui os diagramas, ó, conjunto A e o conjunto B, ó, completamente separados, completamente distintos, né? E aí, a gente jogaria aqui dentro dos elementos, 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui teria 6, o 7 e o 8. Ou seja, a união, nesse caso aqui, é tudo. E a interseção seria o conjunto vazio aqui, ó, a interseção B. Conjunto vazio, não tem ninguém, né? Tá? Já a união, deixa eu colocar aqui, uma coisa diferente pra gente chamar atenção aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, seria a união B. Seria todo mundo. A união B, ok? Esse é o primeiro caso, então, de união, quando eu tenho dois conjuntos distintos, diferentes. Ok. Estamos agora aqui com o segundo caso já na tela, que a gente chama de conjuntos com elementos em comum. Como o próprio nome deixa bem claro, é porque existem elementos em comum, não são conjuntos distintos, de juntos. Perceba que o exemplo aqui deixa bem claro. Conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B formado pelos elementos 4, 5 e 6. Existe aqui, ó, elementos em comum. Existe aqui elementos que se repetem, no caso, são 2, o 4 e o 5. Quem é a união B? É o conjunto formado por todos os elementos dos dois conjuntos envolvidos, porém sem repetir. Isso quer dizer que o 4 e o 5 vão entrar apenas uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei todos os elementos, porém a gente só contabiliza uma vez. E a interseção, que é o conjunto formado pelos elementos em comum, é exatamente os elementos repetidos, que são o 4 e o 5. Então, um conjunto com dois elementos. E a gente deixa isso aqui anotado claramente, ó. O cardinal do conjunto A, 5. O cardinal do conjunto B, são 3. O cardinal de A, união B, são 6. Quero chamar a atenção a essa diferença. A gente viu na tela anterior que A, união B, deu 8. Eu usei a mesma quantidade de elementos aqui, 5 e 3. Lá deu 8. Por quê? Porque a interseção entre eles era vazio. Então, não tinha ninguém repetido. Por isso que eu simplesmente juntava todo mundo e daria a soma da quantidade de elementos. Aqui não. Aqui eu não vou contabilizar todo mundo, porque dois elementos do conjunto B já foram contabilizados uma vez. Então, eu só vou contabilizar um. Ou a gente pode raciocinar da seguinte maneira. Soma todo mundo, 5 mais 3, 8. E subtrair os dois que foram contabilizados duas vezes, que é a interseção. Então, subtraindo o 2, vai chegar no 6 do mesmo jeito. N de A mais N de B, menos N de A, interseção B. Aí a gente chega no número de elementos da união dos dois conjuntos. No diagrama, para ilustrar claramente, se eu quiser representar aqui o A, união B, é todo mundo. Então, eu vou simplesmente pintar, rachurar, destacar todos os 6 elementos. Já a interseção B, são só os elementos em comum. Então, a gente vai destacar só esse meiozinho aqui, informado pelos elementos 4 e 5. Ok? Esse é o nosso segundo caso de união e interseção de conjuntos. Você, então, anota que a gente vai fazer, então, agora o terceiro e último caso de operação de união e interseção de conjunto. Ok, vamos para o terceiro e último caso de operação com conjunto, né? No caso, união e interseção. Terceiro caso, a gente chama de conjunto e subconjunto, ou seja, um conjunto dentro de outro. O conjunto está completamente contido em outro. Conjunto e subconjunto. Temos aqui o exemplo do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B, 1, 2, 3. O que a gente percebe claramente? Que todos os elementos do conjunto B estão aqui dentro do conjunto A. Portanto, o nosso conjunto B, claramente, ele é um subconjunto aqui, ó, do conjunto A. Então, quem é a união B? 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que isso aqui é o próprio conjunto A. E a interseção, 1, 2, 3, é o próprio conjunto B. É importante que você entenda esse tipo de situação. Quando um conjunto é subconjunto de outro, nós dizemos que a união é formada pelo conjunto maior. É o próprio conjunto maior, ao passo que a interseção é o próprio conjunto menor. Em números, cardinal do conjunto A, 5. Estou mantendo a mesma quantidade para você perceber a diferença que vai acontecendo com a união e a interseção, tá? Cardinal de B também é 3. Só que aqui, olha, o cardinal da união é o menor deles, né? No primeiro caso deu 8, no segundo caso deu 6 e agora deu 5. Perceba que a união foi diminuindo de tamanho. Foi diminuindo a quantidade de elementos. Por quê? Porque a interseção foi aumentando. Quando a interseção era mínima, que no caso era um conjunto vazio, a união era o máximo. Porque você pegava todos os elementos e juntava sem repetir. Quando tinha alguns elementos em comum, ou seja, existia elementos na interseção, a interseção aumentou, a união diminuiu. Por quê? Porque a interseção diminui o número de elementos da união. Porque a gente não contabiliza os elementos repetidos. E esse terceiro caso é a situação onde eu tenho o máximo de elementos em comum. Porque um conjunto tem todos os seus elementos dentro do outro. E aí a união é exatamente a menor possível. Então perceba que existe uma situação em que eu tenho uma união que é o máximo de elementos e uma situação em que a união é o número mínimo de elementos. Que no caso é esse terceiro aí. Então se a gente fosse destacar aqui, a união B, é o próprio conjunto A, que é o conjunto maior, é tudo. E se a gente for querer destacar a interseção B, é o menor dos conjuntos que está dentro aqui, no caso é o conjunto B. Ok? Então isso é importante você perceber. A gente anota isso aí e a gente vai continuar então com a nossa teoria de conjuntos. Ok. Dando continuidade então à nossa teoria de conjuntos, vamos falar agora de diferença de conjuntos. Falamos da união, interseção, as três situações. E a diferença? A diferença, o conceito está aqui na tela, dá uma acompanhada aí. É o conjunto formado pelos elementos que pertencem apenas ao primeiro conjunto, né? Primeiro conjunto. Isso aqui pressupõe que existe uma ordem, uma ordem que a gente precisa prestar atenção. Vamos ver um exemplo aqui com dois conjuntos quaisquer. Imagina que eu coloco aqui, ó, conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B formado pelos elementos 4, 5 e 6. Nós queremos calcular aqui quem é A menos B. Perceba que A é o primeiro conjunto aqui nessa relação. E o A menos B significa o conjunto formado apenas pelos elementos que pertencem, no caso, ao conjunto A, que é o primeiro conjunto. Então nós podemos resumir assim, ó. Eu quero somente, apenas, A. Isso vai ser igual ao seguinte. A gente vai pegar o conjunto A, que é o que a gente quer, e vai retirar de dentro dele o que o conjunto A tem em comum, ou seja, a interseção com o conjunto B. Então, na prática, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou pegar aqui o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, e vou retirar a interseção. Qual é a interseção? O 4. O 4 é um elemento repetido. Então, se eu vou retirar o 4, vai acontecer isso, ó, 4 menos 4. E vai sobrar o quê? 1, 2, 3. Se isso aqui for no diagrama, olha como fica mais claro de perceber, no diagrama. Eu tenho aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. O 4 é um elemento em comum. 1, 2, 3. E aqui eu tenho 5 e 6. Como a gente quer representar aqui o A menos B, deixa eu mudar aqui a cor da tinta, só para chamar a atenção. Então, eu quero A menos B. Então, eu vou fazer isso, ó, vou tirar só isso aqui, ó, A menos B. Perceba que a gente tirou o B, mas na prática é apenas retirar o que tem em comum com A, retirar o elemento 4, ok? Ao passo que, se eu quiser, ó, vamos aproveitar aqui, ó, B menos A. É exatamente o raciocínio contrário. Agora, eu quero apenas os elementos que pertencem somente a B. Então, vai ser isso aqui, ó. Somente B, 5 e 6. Eu vou tirar o 4, que está em comum. Isso é a diferença de conjuntos. Bem simples, né? Então, você anota aí que a gente ainda tem mais coisas para falar em teoria de conjunto. Ok, retornando aqui, então, à nossa matéria. Vamos falar agora de produto cartesiano. Uma operação importante entre conjuntos, da qual a gente vai retirar uma relação importante chamada função. Então, vamos primeiro aprender aqui, dentro de teoria dos conjuntos, o que é o produto cartesiano. E o conceito, para você anotar aí, é bem simples, tá? É importante para você entender. O produto cartesiano é um conjunto, também, formado por pares ordenados. É um conjunto formado por pares ordenados. É dos elementos, né? Dos dois conjuntos envolvidos. Então, na verdade, ele é formado por todos os pares ordenados possíveis. Então, para a gente entender esse conceito, vamos mostrar aqui o seguinte. O produto cartesiano de A por B, significa que eu vou pegar todos os elementos do conjunto A, um a um, e formar um par com todos os elementos do conjunto B. Portanto, eu vou ter um par, onde o primeiro elemento, nesse caso aqui, vai pertencer ao conjunto A, e o segundo vai pertencer ao conjunto B. Seria mais ou menos assim, ó. Vou pegar o A, formar um par ordenado com o elemento 1. Peguei o primeiro elemento de A com o primeiro de B. Agora, eu vou pegar o primeiro elemento de A novamente, só que com o próximo elemento de B, que no caso é o 2. Já tem, então, os dois primeiros elementos do produto cartesiano. Como não tem mais elemento de B para relacionar com A, eu passo para o próximo, que é o B. E aí, vou repetir a mesma ideia. Formar o par ordenado B1, e depois o par ordenado B2. Para finalizar, C1, C2. Portanto, perceba que nós temos aqui, olha, 6 elementos. N de A por B é igual a 6, ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que trocando a posição dos conjuntos. Agora, eu quero B por A. Então, eu vou relacionar primeiro os elementos de B. Então, agora vai ser o contrário sentido aí da nossa formação. O par ordenado vai ter uma ordem contrária. Eu terei, então, o par ordenado 1A, depois 1B, e, finalmente, 1C. Agora, que acabaram os elementos do conjunto A, vamos pegar agora o 2. 2A, 2B, e, finalmente, 2C. E perceba que também nós temos um número de elementos, um cardinal igual a 6, ok? Então, isso nos leva à seguinte conclusão. Primeiro, que o número de elementos de A por B é igual ao número de elementos de B por A. Os cardinais são iguais. Como é que a gente obtém isso aqui? Multiplicando os cardinais individualmente. Então, o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui chama-se, inclusive, de conjuntos equipotentes, porque eles têm o mesmo cardinal, apesar de que, olha, uma coisa importante, você não pode confundir, A por B é diferente de B por A, ok? Eles não são conjuntos iguais. Eles são conjuntos equipotentes. Tem a mesma quantidade de elementos, mas eles não são iguais, não tem os mesmos elementos. E aí, a gente finaliza aqui a parte de operações com o conjunto. Bom, para a gente finalizar aqui essa primeira parte da teoria, a gente vai revisar aqui rapidamente os conjuntos numéricos e os intervalos numéricos a partir desses conjuntos numéricos. Nós temos aí, então, na tela, enumerados aí os seis conjuntos numéricos, né? A gente não vai falar hoje dos complexos, eu apenas enumerei aí, mas a gente vai falar dos naturais, inteiros, racionais e irracionais e reais. Então, vamos relembrar aqui rapidamente. Conjunto dos números naturais. Vou aproveitar a tela aqui e fazer aqui mesmo. Naturais, representado aí pela letra N, né? De natural mesmo. N de natural. São números inteiros não negativos, tá? Muito cuidado, porque o zero faz parte do conjunto dos números naturais e o zero não é um número positivo. É muito comum você encontrar alguém falando que os números naturais são números positivos. Não, são números inteiros não negativos. Os naturais positivos são os naturais com o asterisco, porque o asterisco, ele retira o zero de qualquer conjunto numérico, tá? Então, aqui sim eu tenho números inteiros positivos. Ok? Números naturais. Então, são números inteiros não negativos. São os números que expressam os números cardinais. Ele surgiu exatamente da ideia de contagem. Através da adição, você vai construindo os números naturais. E através da subtração, que é a segunda operação matemática, quando surgiu, então, a situação de eu ter um número menor menos um número maior, por exemplo, 3 menos 5. 3 menos 5, hoje a gente chama isso de número negativo. Como esse número, ele não existia aqui dentro, então, foi criado o segundo conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, portanto, ele contempla aqui os números negativos. Mas o importante é que ele não anula os naturais. Então, além desses números negativos aqui que surgiram, já existiam e continuaram existindo os números naturais. Isso nos leva a uma conclusão importante, que os números naturais estão aqui dentro do inteiro. Logo, ele é um subconjunto. Aí vem o nosso diagrama importantíssimo. Os números naturais com um subconjunto dos números inteiros. Então, eu tenho aqui fora apenas os negativos, porque os naturais aqui estão aqui, 0, 1, 2, 3, os inteiros não negativos. Temos aí também, agora, o mais importante de todos, é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, você facilmente vai encontrar ele representado assim, na forma de fração. O número racional é o número do tipo A sobre B, em que A e B pertencem aos inteiros, ou seja, tanto o numerador como o denominador tem que ser um número inteiro, e com a condição ainda muito importante de que o B não pode ser 0. O B não pode ser 0. Então, para a gente traduzir isso aqui de maneira mais prática e até com um texto para você escrever, você pode escrever da seguinte maneira. O número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração. Se ele pode ser escrito na forma de fração para ser racional, eu posso, com grande segurança, dizer que qualquer número natural, qualquer número inteiro é racional. Se eu pegar um exemplo aqui, qual é o número 2? Por que o número 2 é racional? Porque facilmente eu transformo ele em fração, simplesmente destacando aqui o denominador dele, que é 1. Eu ainda poderia fazer de outras maneiras, 6 dividido por 3, por exemplo, também dá 2, mas aqui é mais simples. Com o número negativo, mesma coisa, né? Ah, eu tenho aqui menos 3. Isso aqui é menos 3, dividido por 1. Ou seja, eu estou diante de um número racional. Além de natural, além de inteiro, ele é racional. Mas eu quero chamar a atenção às outras hipóteses. O número decimal exato, no caso aqui, a gente costuma chamar de 2,5, mas isso aqui nada mais é do que 25 décimos. cada casa decimal depois da vírgula é um zero no denominador. Então, como eu tenho uma quantidade de casas decimais exatas, eu tenho um decimal exato. O que seria um decimal não exato? Um decimal não exato seria uma dízima. E aí que existe a grande questão para a nossa aula aqui agora. Talvez aqui seja o grande visor viável, tá? A dízima é um decimal não exato. Eu vou, inclusive, passar esse slide aqui para um slide em branco. Vou deixar aqui mesmo. Vou aproveitar esse próximo aqui para que você coloque isso aí de maneira muito importante. Decimal não exato é sinônimo de dízima. Decimal não exato. O exato é o número decimal com a quantidade de casas decimais conhecida, finita. E o decimal não exato é a quantidade de casas decimais infinita. Isso aqui tem um sinônimo na matemática. Chama-se dízima. Mas cuidado, que existem dois tipos de dízima. A periódica e a não periódica. Aqui está realmente o que mais nos interessa. Nessa parte dos números, né? A dízima periódica, que a gente é muito acostumado a lidar com ela, né? Dízima periódica. Parte decimal é infinita por causa da reticência. Agora, por que que é periódica? Periódica é tudo que se repete. Nesse caso aqui, você percebe o 3 se repetindo. Eu poderia colocar outro exemplo aqui. 0,12, né? 1,2, 1,2, 1,2. E aí vai embora. Então, está se repetindo aqui. Isso aqui vai ter uma chamada fração geratriz. Eu consigo transformar isso aqui. Existe uma regrinha, que não é oportuno falar agora, mas eu consigo transformar isso aqui em uma fração. Se você dividir aí 1 por 3, você vai encontrar exatamente essa dízima. assim como se você dividir 4 por 33, você vai ter também essa dízima aqui. Ok? Então, como eu consigo transformar esse número em uma fração, ou seja, eu consigo escrever na forma de fração, a dízima que é periódica, ela é racional. Pertence aos racionais. É o número que eu posso escrever na forma de fração. Já a dízima não periódica, que é representada, por exemplo, pelo tal do número pi, que é uma dízima também. Se você observar aqui, a reticência, é uma dízima. Mas por que é uma dízima não periódica? É um número decimal não exato, mas que não é periódico. Porque as casas decimais não se repetem infinitamente, como aqui no caso da dízima periódica. Além do pi, que é o que nós chamamos de irracional, nós temos outras situações que vão se enquadrar no racional. São as raízes não exatas. Então, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, de 5, a raiz cúbica de 9, tudo isso aqui são exemplos de números que não têm raiz exata. Esses números aqui pertencem aos números irracionais. Ok? E aí, o nosso diagrama, gente, é muito importante que você entenda que ele é formado da seguinte maneira. Os números naturais, como sendo um subconjunto dos números inteiros, porque todo natural ele é inteiro, é inteiro não negativo, inclusive. E todo natural e, obviamente, inteiro é um número racional, porque eu consigo escrever esse número inteiro, esse número natural, em forma de fração. Além dos inteiros, a gente sabe que tem as frações puras aqui, dois terços, tem as dízimas, que também vão ser transformadas em frações, tem os decimais exatos, 1,25, por exemplo. Tudo isso aqui são exemplos de números racionais. O que não se enquadra nessa hipótese são os números irracionais. Perceba aqui que eu tenho dois conjuntos distintos, disjuntos, tá? Os números racionais e irracionais não têm nenhum elemento em comum. E, para finalizar, quem seriam os reais? Os reais, gente, vão ser todos esses conjuntos numéricos juntos. Então, todo e qualquer número que se encaixa aqui em racional e irracional compõe o conjunto dos números reais. Então, só para finalizar, nós dizemos, olha, que os racionais, se eu unir, fizer a união deles com os irracionais, o resultado disso será o conjunto dos números reais. E aí é onde entra a nossa reta numérica, onde ela representa todos os números existentes até aqui, que é a reta real, a reta dos números reais. Onde nós temos o zero como uma referência, porque tudo que está à direita do zero que é maior que zero é positivo, e tudo que está à esquerda do zero, ou seja, menor que zero, é negativo. É importante você também anote isso. Se eu tenho um número n, e esse número é maior que zero, significa que esse número é positivo. Se o número n é menor que zero, esse número ele é negativo. Ok? Anota isso aí, que isso é importante. bom, finalizando agora em definitiva a nossa teoria aqui sobre conjuntos, conjuntos numéricos, intervalos numéricos, vamos falar especificamente dos intervalos numéricos, né? Isso tem a ver com a nossa reta real, como a gente já apontou agora no slide anterior, a reta real, reta dos números reais. Temos aqui o zero positivo, à direita maior que zero, negativo, à esquerda menor que zero. Primeira coisa, a gente precisa relembrar isso. Mas aí, dentro dessa perspectiva aqui do que é positivo, do que é negativo, que está à direita de zero, está à esquerda de zero, é que entra também a questão do valor absoluto de um número, que é o valor do módulo, representado aqui por duas barras paralelas. Então, se eu tenho aqui esse n aqui entre duas barras, significa módulo de n. O que é isso aqui? É o valor absoluto. Como assim o valor absoluto? Sem levar em consideração o sinal. Imaginemos aqui... Vamos lá. Tem aqui um, dois, três. Um, dois, três. Do lado de cá eu vou ter menos um, menos dois, menos três. Eu tenho os mesmos números em lados opostos. Inclusive, isso são conceitos, números opostos, números simétricos. É a mesma coisa. Então, nós estamos falando do módulo. Nós estamos falando da distância em relação ao zero. Por exemplo, o módulo de um é igual ao módulo de menos um. Porque isso aqui é o valor absoluto, ou seja, o valor do número. É o próprio um, sem um sinal. É a distância em relação ao zero. tanto a distância do menos um para o zero como do um é a mesma, igual a um. Isso serve para todo e qualquer número que é simétrico, que é oposto. O módulo de dois é igual ao módulo de menos dois, que é igual a dois. O módulo de três é igual ao módulo de menos três, que é igual a três. primeira coisa então é pontuar isso aí. O valor absoluto e o valor do próprio número, vamos dizer assim, que é a distância na prática em relação ao zero na reta real, na reta dos números reais. Agora, a questão do intervalo tem a ver com você não conseguir mensurar exatamente quem são os números. Porque entre dois números racionais, nós temos infinitos números racionais. Ok? Entre dois números quaisquer consecutivos, eu tenho infinitos números. E é por isso que é representado por uma reta, porque a reta tem exatamente esse mesmo conceito. Entre dois pontos consecutivos, que representam dois números consecutivos, nós temos infinitos pontos. Ou seja, nós temos infinitos números. Então, por conta disso, a gente usa o intervalo numérico. Quando eu quero dizer assim, eu quero um número n maior que 2. Se eu estiver falando de números naturais, eu vou ter, obviamente, resultados pontuais. 3, 4, 5, 6. Mas se eu estou falando de números racionais ou de números reais, que é o caso, a gente está sempre falando dos números reais, eu não consigo dizer exatamente quem são esses números. Então, eu vou representar isso aqui através de um intervalo. E aí, a gente precisa entender que existe dois tipos de intervalo. Existe o intervalo aberto, representado pelo maior que ou menor que. Nesse intervalo aberto, nós precisamos saber o seguinte, intervalo aberto, ele exclui, ele exclui o valor de referência. Esse valor de referência pode ser um número ou pode ser 2, tá? Ou até mais de 2, né? Vai depender da complexidade do intervalo. Ao passo que o intervalo que a gente chama de fechado, intervalo fechado, representado, no caso, pelo maior ou igual ou menor ou igual, esse intervalo fechado, ele inclui, ele inclui o valor de referência ou os valores de referência. Ok? Valor de referência. Ou os valores de referência. Vamos ver aqui, então, o nosso exemplo lá, o N maior que 2, né? Se eu coloco aqui, intervalo A formado pelo número N que pertence aos reais, tal que esse N é maior que 2. A gente está aqui usando, inclusive, uma representação por compreensão, lembra? A gente pode representar isso aqui na reta real, que é o mais comum, que a gente chama de representação gráfica. Então, pegamos a reta. Como esse intervalo é aberto, então, a gente vai abrir aqui, aberto, no 2, e o maior que 2 vai ser a direita dele, sentido positivo aqui. Como é que a gente representa isso através de símbolo? Bochete para fora, que é o intervalo aberto, como se fosse uma janela aberta, no 2. e a direita eu não tenho limite. Então, o limite aqui é o infinito no sentido positivo, então, mais infinito. Aberto, obviamente, já que eu não tenho valor fechado, não tenho valor especificado para finalizar esse intervalo. Lembrando que esse intervalo aberto, ele pode ser representado pelo pochete para fora ou ainda por parênteses, então, isso aqui poderia estar ainda assim, ó. 2 parênteses, tá? Lembrando que o infinito sempre vai ser aberto. Anota aí para a gente colocar um outro exemplo agora representando o intervalo fechado, tá? Vai representar um intervalo fechado também. Ok, agora o nosso intervalo aqui, simples, né? Aberto e fechado, aliás, desculpa. Vamos colocar isso aqui na reta real. Então, a gente vai ter a reta real aqui aberta no menos 2 e fechado no 4. Tá curtinho aqui, mas dá para entender. Vamos lá. 4 e menos 2. O que a gente quer estar no meio aqui, Isso aqui que a gente quer, Essa partezinha aqui. aqui fechado e aqui aberto. Isso é representação na reta real. Nosso intervalo é esse. Agora, vamos entender. Se a gente fosse colocar aqui, só para a gente entender, números inteiros, números inteiros, a resposta aqui seria a seguinte, menos 2 está fora, ele não entra, porque é aberto, tá? Então, o B seria formado por menos 1, zero, 1, 2, 3, inclusive o 4. É isso que você precisa entender. Quando o intervalo é fechado, ele inclui o valor de referência na solução. Já o intervalo aberto, ele exclui, ou seja, o menos 2, ele não entra na solução. Tá? É importante entender isso. Agora, a representação lá pelo símbolo, né? Aberto no menos 2 e fechado no 4. Seria isso aqui. Ou ainda assim, aberto no menos 2, com parênteses, que é aberto, fechado no 4, do mesmo jeito. Tá? Nós temos, então, isso aí como exemplo, né? De intervalo aberto e intervalo fechado. Bom, fizemos, então, uma passagem rápida pela teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, intervalo numérico, e a gente vai agora resolver as nossas questões. Tá? Vamos voltar pra tela pra gente começar, então, com a primeira questão, uma questãozinha aí de dizer qual que é verdadeiro e qual que é falso, questão relativamente simples da Universidade Federal de Sergipe. Se A e B são dois conjuntos não vazios, e essa letrinha aqui, que é o fi, né? É o conjunto vazio. Ele nem precisava falar isso, a gente precisa saber que isso aí é o conjunto vazio. É verdade que das afirmações, quantas são verdadeiras? Ele quer saber. Vamos lá. Tem um conjunto A qualquer, interseção com o conjunto vazio. Será isso aqui? Não. Seria isso aqui verdade se não tivesse essas chaves, né? Porque o que ele tá dizendo que é a interseção aqui é esse conjunto unitário formado por essa letra aqui, que no caso é a letra fi. O conjunto vazio, ele é representado só com a letrinha fi e não entre chaves. Então, essa primeira informação já tá falsa aqui por causa dessas chaves, tá? Então, tá falso. Número dois. A menos B, se eu unir com B menos A, será que é a mesma coisa que A menos B menos a interseção entre A e B? Olha, o A menos B e o B menos A. Aqui tá o A e aqui tá o B. O A menos B é só o A, ou seja, é só isso aqui que eu tô destacando aqui. E o B menos A é só essa parte do B do lado de cá. Ele tá querendo dizer que isso é igual, igual, aí eu pegar a união B e tirar a interseção. Você concorda que a união B, olha pra tela aqui pra você entender. É tudo isso aqui, tudo, inclusive essa parte do meio. Mas quando eu venho aqui e retiro, menos a interseção, eu vou tirar exatamente isso aqui vai ficar em branco, vai ficar desse jeito. Logo, essa afirmação realmente é verdadeira. A união B igual a conjunto A unido com o conjunto B, opa, se eu falar assim eu já tô errando. Isso aqui não é conjunto A, é um conjunto formado pelo elemento A. Então, isso aqui tá errado de cara, tá falso, porque a união B é igual ao conjunto A unido com o conjunto B e não o conjunto unitário formado pela letra A unido com o conjunto unitário formado pela letra B. Mais uma vez, o que tá matando aqui são as chaves. Então, A 3 é falsa. 4. Essa letrinha aqui, olha, a letra F, ela pertence a esse conjunto? Sim, tá bem aqui, ó. Verdadeiro. Só é importante você entender que se tivesse aqui um está contido, também seria verdadeiro. Por quê? Porque o vazio, que é essa letrinha como ele falou aqui, tá até escrito no enunciado da questão, é o conjunto vazio. O conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Logo, que se aqui, em vez do pertence, fosse um está contido, também estaria verdade. Então, quem é verdadeiro aqui? Letra C, 2 e 4. Essa é a nossa primeiríssima questão. Vamos para a próxima. Questão interessante também da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e história é exatamente 16, exatamente 10, no máximo 6, no mínimo 6, exatamente 18. Vamos lá. Nós temos o nosso conjunto universo. Então, eu vou colocar aqui, conjunto universo, nosso diagrama, conjunto universo, 30 alunos. Desses 30 alunos, nós sabemos que 16 gostam de matemática e 20 gostam de história. Então, matemática, 16 e 20 de história. História, H de história, 20. Se eu somar 20 com 16, vai dar 36. Significa que eu tenho 6 alunos a mais do que o nosso total. Então, esse excedente aí, a gente precisa entender que é exatamente aqueles elementos que foram repetidos, ou seja, a interseção, que foi contabilizado duas vezes. Portanto, eu já posso entender que esse excedente está aqui na interseção. São 6 alunos que gostam de matemática e de história ao mesmo tempo. Como o total de matemática é 16, eu tenho esses 6 aqui que também gostam de história, eu posso deduzir que faltam 10 para 16 e esses 10 são os que gostam apenas de matemática. Só matemática. Esse mesmo raciocínio eu posso fazer com história. Total de história é 20, porém, existem esses 6 aqui que também gostam de matemática. Logo, 20 menos 6 vai sobrar 14 alunos que gostam apenas de história. E aí, a gente finaliza os nossos cálculos que não tem mais nenhuma informação. Qual a nossa resposta? Pelo diagrama, pelos nossos cálculos, seriam exatamente 6 alunos que gostam de matemática e de história, a interseção. E você olha para o gabarito, não tem isso aí. Você tem exatamente 16 ou exatamente 10? Exatamente 6 não tem. O 6 está entre a letra C e D, no máximo ou no mínimo. Então, quando a gente se depara com essas alternativas, a gente percebe que essa questão já não é mais tão simples por causa das alternativas, que faz a gente pensar um pouquinho mais e perceber o seguinte, essa interseção ela pode aumentar. Porque, se você perceber, tem um conjunto menor que o outro. O conjunto dos alunos que gostam de matemática, que são 16, e o conjunto dos alunos que gostam de história, que são 20. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quando eu tenho um conjunto menor e um conjunto maior, um pode vir a ser subconjunto do outro, se todos os elementos estiverem lá dentro. Então, imagina que os 16 alunos que gostam de matemática, todos eles poderiam, todos eles também gostar de história. Então, essa interseção ela poderia ir até 16. Então, se ela pode ir até 16, significa que esse 6 aqui é o mínimo. Seria a letra D a nossa resposta. E só para a gente garantir que isso aqui é verdade, eu vou dar um exemplo aqui de um número de interseção maior do que 6. Só para a gente realmente verificar. imagina que essa interseção aqui é 10. 10. Se é 10, esse número aqui cai para 6 e esse daqui cai para 10. 10 mais 10, 20. 10 mais 6, 16. Olha só o que acontece nesse caso. Eu teria 20 e 6 alunos, mas professor, são 30. Verdade. Significa que nessa hipótese eu teria, por exemplo, eu teria, por exemplo, 4 alunos aqui para completar que não gostam nem de história nem de matemática. Ou a situação extrema. 16 alunos gostam das duas disciplinas. Eu teria essa situação que eu vou colocar aqui do lado. Eu teria matemática, todos eles gostando também de história. E aí sim, eu teria o quê? Eu teria 10 alunos aqui fora que não gostam de nenhuma das duas e daria o total de 30. Essa seria a hipótese máxima. Agora vamos imaginar exatamente o que não pode ser que 6 é no máximo a interseção. Então eu poderia admitir uma interseção igual a 5 menor do que 6, se 6 é o máximo. Obviamente, aqui vai ficar quanto? 16 menos 5, 11. 20 menos 5, 15. Olha como essa ideia aqui já é absurda. 15 mais 5 dá 20, 20 mais 11, 31. Eu só tenho 30 alunos. Então essa interseção realmente não pode ser maior do que 6. Ela é no mínimo igual a 6, por isso que o nosso gabarito realmente é a letra D de dado, tá? No mínimo 6. Temos na tela aí nossa segunda questão, a questão que envolve também, né, verdadeiro e falso. E ele dá um conjunto aí com quatro elementos, o conjunto P, né, formado pelo elemento aqui zero entre chaves, ou seja, é um conjunto aqui dentro do conjunto, o zero, a letra Φ, e o conjunto unitário também formado pela letra Φ. E aí ele quer saber se todas são verdadeiras, se todas são falsas, enfim. Vamos começar por aqui na número 1. Isso aqui é um elemento lá dentro do conjunto P? Lógico que é, tá? aqui, ó, explícito de maneira bem clara. Logo, isso aqui é verdadeiro, né? Correto. Isso aqui, ó, eu posso dizer que está contido em P? Aí se você olhar pra isso aqui, você vai dizer que não, porque é um elemento de P, então tá errado. Mas se eu olhar pra esse elemento que tá bem aqui e quiser formar esse conjunto com esse elemento, esse conjunto aqui que eu vou chamar, sei lá, de conjunto N, você concorda que esse conjunto ele está, é, está contido no conjunto P? Por quê? Porque todos os elementos estão dentro de P. Então, N é um subconjunto de P. N está contido em P. Logo, isso aqui é verdadeiro. Ok? Então, é verdadeiro porque eu formei um conjunto com esse elemento aqui, o segundo elemento do conjunto P. E a número 3, ele pergunta se isso aqui pertence a P. Pertence sim, também ao elemento, tá aqui, de maneira bem clara. Se ele tivesse colocado o está contido, também estaria correto porque ele, no caso, estaria se referindo ao conjunto vazio. Letra E, todas são, opa, letra E não, letra A, desculpa, todas são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Letra A, a resposta da nossa questão. Ok, agora vamos para a questão número 4 na tela, uma questão da Universidade Federal de Roraima, também uma questão que envolve operações com conjuntos, agora união e interseção. Vamos usar o diagrama de Vem, porque fica mais fácil de visualizar, uma imagem, ela vale mais do que mil palavras, então fica bem fácil de compreender. Mas vamos fazer a leitura da questão. Foi realizada uma pesquisa no Indústria X, tendo sido feitas a seus operários apenas duas perguntas. Dos operários, 92 responderam sim à primeira, 80 responderam sim à segunda, 35 responderam sim à ambas e 33 não responderam as perguntas feitas. Pode ser concluído, então, que o número de operários da indústria é igual a quanto? Vamos lá, então. Vamos aqui para a tela em branca fazer os nossos diagramas aqui da seguinte maneira. Primeira pergunta, segunda pergunta. Vamos colocar assim. primeira e segunda, né? Na primeira, responderam 92 sim à primeira, 80 sim à segunda, 35 a ambas já aqui na interseção e tem um conjunto fora aqui, que não respondeu a nenhum das duas, 33. A pergunta dele é exatamente o nosso conjunto universo. Qual o total de entrevistados aqui? A gente vai somar nossa coxinha de retalho. e a gente pode usar ainda aquele raciocínio, N de A união B, N de A mais N de B, menos N de A interseção B, e aí a gente vai somar esses 33 que está fora para chegar nesse conjunto universo. Ou a gente pode fazer o seguinte, 80 menos 35, 45, respondendo-se apenas a primeira pergunta. e também podemos subtrair 92 menos 35 para chegar também no número de operários que responderam sem apenas a primeira pergunta. 12 menos 5 dá 7, 8 menos 3 dá 5, 57, né? E aí a gente pode somar todo mundo agora o nosso conjunto universo. se eu fizer 35 mais 57 aqui, dá um 92. Então, já vou colocar direto 92 mais 45 mais 33, ok? Aqui vai ficar 88 com 92 170 gabarito letra A. Primeira questão, só confirmar aqui, letra A, exatamente. Questão número 5 agora, também da Universidade Federal de Roraima e muito interessante a questão. Ele fala o seguinte, dados os três conjuntos A, B e C, onde B e C são disjuntos, informação importante aqui, deixa eu voltar ainda, disjuntos, tá? Isso aqui é importantíssimo. E ele dá A interseção C igual a 8, A menos C 24 e A menos B 17. E quer saber o número de elementos de A menos B união C. Vamos, então, para a próxima tela. Já anotei aqui. Olha, essa informação aqui de B diferente de C é porque ele falou lá que eles são disjuntos, são distintos. Então, B diferente de C. A interseção C é 8, A menos C 24, A menos B 17 e repito, qual é o número de elementos de A menos B união C? Lembrando que B e C são dois conjuntos disjuntos, distintos. A gente vai fazer um diagramazinho para resolver isso aqui mais rápido, tá? Então, vamos lá, vamos começar resolvendo aqui. Quem é A menos C? É A menos A interseção C, correto? A gente já aprendeu isso na aula de diferença, né? Eu vou tirar o que o A tem em comum com outro conjunto, que no caso é o C. Mas ele afirma que isso aqui é igual a 24, e aí o que a gente vai fazer? O número de elementos de A menos o número de elementos de A interseção C é 8, tá aqui em cima, e isso é igual a 24. Para isso aqui ser verdade, A só pode ser igual a quanto? 24 mais 8, 32 elementos tem o conjunto A. A mesma coisa a gente vai fazer aqui em B, então eu teria A menos A interseção B, que é igual a 17, e aí, mais uma vez, A menos, quem é a interseção B? Não sei. Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar logo aqui e apagar o A e já colocar o valor dele, que a gente já sabe, na verdade é isso que a gente tem que fazer aqui. Vamos lá. Então, 32, que é o valor de A, menos A interseção B igual a 17. A gente vai achar o valor de A interseção B na verdade aqui. Bom, a diferença 32 menos 17 é da 15, esse é o valor de A interseção B. 32 menos 17, 15. E aí sim, a gente vai fazer isso aqui, A menos B união C, lembrando que B e C são dois conjuntos distintos. Com esses números que a gente tem aqui, a gente vai conseguir chegar na nossa resposta, porque olha só, o A, ele tem elementos em comum tanto com B como com C. De onde é que eu tiro isso? Está aqui, ele tem na primeira linha que ele deu, em comum com C que tem oito elementos e em comum com B a gente acabou de descobrir que tem 15. Então, a gente vai colocar o A no meio dos dois, conjunto A que tem 32 elementos, ele tem com o conjunto B, ele tem aqui 15, e com o C, aqui o C, ele tem oito. Então, quando ele quer tirar B união C, ele quer tirar de dentro de A o B e o C ao mesmo tempo. Portanto, vamos mudar aqui mais uma vez a cor da caneta só para ajudar na nossa compreensão. Portanto, ele quer isso aqui. Quem é isso aqui? O 32 menos o 15 menos o 8. Ou seja, 32 menos 23 que dá 9 é a resposta da nossa questão letrinha B de bola. É uma questão muito interessante da Universidade Federal de Roraima. E aí temos a nossa questão número 6, também um probleminha envolvendo aí operações com conjuntos. Temos três conjuntos aí, uma questão interessante. Olha só. Uma cidade reside em N famílias e todas lêem jornais. Nela, há três jornais A, B e C. E sabe-se que 250 famílias lêem o jornal A, 180 lêem o jornal B, 150 lêem o jornal C, 110 lêem A e B, 95 lêem A e C, 80 lêem B e C e 40 lêem A, B e C. Ele quer saber o número de famílias que lêem somente os jornais A ou B. Bom, vamos aqui para a próxima tela onde eu já coloco o diagrama para facilitar a compreensão sobre os valores aí, no caso. Então, coloquei aqui o nosso diagrama, o A, tudo isso aqui, 250, o B, tudo isso aqui, 180, o diagrama C, total 150. Perceba que ele está aqui logo, aqui no centro, a gente sempre resolve esse tipo de problema de dentro para fora. São 40 aqui a interseção, ou seja, os que leem os três jornais ao mesmo tempo. 110 é isso aqui. Vamos mudar mais uma vez aqui o pincel para a gente então chamar atenção. 110 é tudo isso aqui. 110 aqui já tem 40, então aqui 70. Mesma coisa aqui a interseção entre B e C, essa partezinha que eu estou rodando aqui. Aqui, 40 já tem 40, ou melhor, 80 já tem 40, vai ficar 40, mas 40, 80. A mesma coisa aqui, 95, a setinha aqui é 95, já tem 40, 55. E agora a gente vai subtrair para achar, por exemplo, quantas famílias leem somente o jornal A. Eu tenho 70 com 40, 110, 110 com 55, vai dar 165, 165 para 250, então fica ainda restando 85 famílias que leem somente o jornal A. Esse mesmo raciocínio a gente vai levar para os outros, aqui, 40 mais 40, 80, 80 mais 70, 150, como o total é 180, faltam 30, então 30 famílias leem somente o jornal B. E, finalizar aqui o C, 40 mais 40, 80, 80 mais 55, 135, faltam então 15 famílias que leem somente o jornal C. Se ele pedisse quantas famílias leem só um jornal, a gente iria somar 85 mais 15, 100 mais 30, 130. Mas o que ele pediu foi somente, somente a união entre A e B. Esse O aqui é união, ele quer somente, ele não quer a união, ele quer somente a união de A com B. Gente, a única coisa que a gente vai fazer aqui é eliminar completamente o que não é A ou B, ou seja, a gente vai eliminar o C. Vamos fazer isso aqui, riscar o C do mapa aqui. E o que sobrou é a nossa resposta, ou seja, 30, 70, 100, mais 85, 185 é a resposta da nossa questão. Letra B de bola, ok? Muito cuidado com isso aí, questão muito boa. Se ele pedisse A ou B, aí você ia deixar aqui o 40, ou melhor, 80 mais 55 e ia somar mais 135 além dos 185, ok? Na nossa sequência aqui, temos a questão número 7 também na Universidade Federal de Roraima. Em relação aos conjuntos M, que são, no caso, os múltiplos de 2 aí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, né? Infinito. E os múltiplos de 4, dos múltiplos inteiros positivos de 2 e 4, respectivamente, é correto afirmar que essa questão aqui a gente vai resolver, vou logo dizer que o cabalito dela é letra E, tá? Mas eu quero que você entenda que para você resolver essa questão, você precisa entender o seguinte, os múltiplos de 4 são subconjuntos dos múltiplos de 2. Conjunto do maior número de múltiplos do maior número é menor. Por quê? Porque todo múltiplo de 2, ele é múltiplo de 4, mas nem todo múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Então, eu teria aqui, ó, 4, 8, 12, 16, infinitamente, todos esses são múltiplos de 2, então, aqui dentro. Agora, os que estão aqui fora, eu vou mudar novamente aqui a cor do pincel, só para chamar a atenção. Os que estão aqui fora, não, são só múltiplos de 2, é 2, 4, não, 6, 10, 14, então, eu tenho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, todos os múltiplos de 4 estão aqui dentro, ok? Então, entenda que os múltiplos de 4 são subconjuntos ou estão contidos no conjunto múltiplo de 2. E aí, vem as nossas afirmações para a gente verificar. 64 não pertence a múltiplo de 4, falso, porque pertence. 64 é múltiplo de 4. M2 está contido em M4? Não, é o contrário. M4 está contido em M2 ou M2 contém M4. M4 pertence a M2? Falso. De conjunto para conjunto não existe pertinência, seria inclusão. M4 não está contido? Falso. M4 está contido, ele é um subconjunto dos múltiplos de 2. E, finalmente, a interseção entre múltiplo de 4 e múltiplo de 2? Múltiplo de 4, verdade, por quê? Porque todos os múltiplos de 4 são também múltiplos de 2. Então, estar nos dois ao mesmo tempo. Realmente, o gabarito é letra E. Questão tranquila, mas que algumas pessoas tiveram certa dificuldade, porque não montaram o nosso diagramazinho aí, que facilitou bastante a compreensão. Beleza? vamos para a próxima, vamos para a próxima, Ok, estamos aí com a questão número 8, na tela, e é uma questão muito interessante, porque ela é diferente desses modelos tradicionais de questão que a gente tem, onde a gente usa o diagrama de Venn, que é aquele círculo fechado para colocar os elementos ali dentro. A questão número 8, ela é a questão igual a número 9, que é a nossa próxima questão. Essas duas questões, elas travam de um tipo específico que fala de conjuntos naturalmente disjuntos. Conjuntos disjuntos são aqueles que não têm elementos em comum. Quando eu falo naturalmente disjuntos, é porque você, e eu vou abrir aqui a tela, vou interromper aqui a transmissão da tela para você olhar para mim. Você tem que entender muito claramente o que são conjuntos naturalmente disjuntos. Ao ler a questão, você fazer essa interpretação. Conjuntos que não têm ponto e interseção. Por exemplo, quando você divide as pessoas em sexo, em grupo de sexo, ou você vai colocar no masculino ou no feminino. Não existe a possibilidade de você colocar uma pessoa em dois grupos ao mesmo tempo. Ela ser do sexo feminino e masculino ao mesmo tempo. Ou ela é do sexo feminino ou ela é do sexo feminino, masculino. Dividir por idade também. É uma faixa etária, né? Ou é menor que 18 anos ou é maior. Não tem como a pessoa ser de menor e de maior ao mesmo tempo. A mesma coisa é sobre raça. não tem como a pessoa ter duas raças ao mesmo tempo. Ou ela é branca, ou ela é pardo, ou ela é negra, ou ela é carfusa. Ela tem uma raça definida, então não tem como ela ocupar duas raças ao mesmo tempo. Outro exemplo, se ele vai dividir os dias aí em turnos, manhã, tarde, noite. Não tem como você ter um horário de um dia que seja manhã e tarde ao mesmo tempo. ou é manhã ou é tarde ou é noite. Então, esses conjuntos eles são naturalmente distintos, de juntos, diferentes. Quando você identificar isso, você não pensa no diagrama de Venn, no círculo fechado. Você pensa também no diagrama, mas em forma de tabela, em forma de planilha. E aí, vamos voltar para a tela que eu vou mostrar para você como é que a gente vai armar então essa questão. Olha só. Próxima tela aqui, eu vou mostrar como é que a gente monta isso. Olha aí, uma tabelinha. Ele separou aí em masculino, feminino, menor que 30, maior ou igual a 30. A questão fala assim. Vamos voltar aqui na tela para ler. Das 87 pessoas que participaram de um seminário sobre assegurança do trabalho, sabe-se que 43 eram do sexo masculino, 27 tinham menos de 30 anos de idade, 36 eram mulheres com 30 anos ou mais de 30 anos. Nessas condições, é correto afirmar que esquece as alternativas e vamos montar aqui a nossa planilha, preencher os nossos dados. Ele deu apenas dois números dessa planilha aí. Nós temos quatro espaços em branco, né? Duas linhas e duas colunas. O que foi que ele deu? 43 eram do sexo masculino. 43 eram do sexo masculino. Então, somando aqui, sexo masculino, na primeira linha, independente de ter menos de 30 ou mais de 30, o total aqui, 43. Só como ele disse que o total eram de 87 pessoas, para 87, o que é que falta aqui? 44. Então, a gente já sabe, somando, 3 mais 4, 7, 4 mais 4, 8. Se sabemos que tem um total de 87 pessoas e ele disse que 43 eram homens, o restante, ou seja, 44 são mulheres. Então, eu começo a preencher a minha tabela. A outra informação que ele deu foi que tinha 30 e... Cadê? 27 mulheres, né? Tinham menos... 27 tinham menos de 30 anos de idade. Ah, não. 27 tinham menos de 30 anos de idade. É a soma aqui da primeira coluna. Entre homens e mulheres que tinham menos de 30 anos, o total, ele falou que era 27. Então, a gente coloca 27 aqui. E ele deu mais uma informação que 36 eram mulheres com 30 anos ou mais. Então, vai ser essa celulazinha aqui, ó. Mulheres, sexo feminino com 30 anos ou mais são 36. Vou mudar a cor do pincel mais uma vez pra gente, então, chamar atenção aqui pra nossa resolução. Olha só. Mulheres é um total de 46. Se eu tenho 44, aqui é 44. Se eu tenho 36 com mais de 30 anos, o restante, que no caso são 8, que 8 mais 36 dá 44, 8 são mulheres com menos de 30 anos de idade. Maravilha. Agora, olha aqui pra primeira coluna. O total aqui é 27. Só que desses 27, eu tenho 8 que são mulheres, né? Dos 27 que têm menos de 30 anos, 8 são mulheres. O restante, 19. 19 mais 8 dá 27. Então, são 19 homens com menos de 30 anos de idade. E aí, finaliza agora, que legal. O total de homens, ele falou, né? Sexo masculino são 43. Desses 43, 19 tem menos de 30. Logo, o restante tem mais de 30. Qual é o número restante? 24. 24 homens com mais de 30 anos ou mais. E aí, a gente volta pras alternativas pra verificar qual seria a nossa resposta, né? 16 homens tinham menos de 30 anos? Falso, né? Menos de 30 anos são 19 homens. 8 mulheres tinham menos de 30? Sim. Tá aqui, ó. Mulheres com menos de 30. Então, nosso gabarito na questão número 8, letra B de bola, ok? A gente vai fazer a próxima questão que é a número 9 e vocês vão perceber que ela tem a mesma linha de raciocínio. Então, agora, a questão número 9, muito parecida com a questão número 8 no sentido de ser conjunto de juntos, tá? É óbvio que o cálculo necessariamente não é igual, igual, mas é a mesma ideia porque são conjuntos de juntos. Perceba mais uma vez que ele fala aí em homens e mulheres alfabetos e analfabetos. Então, não tem como eu ter uma pessoa alfabetizada e analfabeta ao mesmo tempo ou como ela ser homem e mulher ao mesmo tempo, ok? Então, esses conjuntos são naturalmente de juntos e por isso a gente vai fazer o nosso diagrama em forma de tabela. Vamos para a leitura da questão para a gente ver a resolução. Várias pessoas respondendo a um anúncio de oferta de emprego compareceram para uma entrevista de seleção sabendo-se que foram entrevistados 33 homens homens alfabetizados, foram entrevistadas 58 mulheres analfabetas, 70% dos entrevistados são homens e 80% dos entrevistados são analfabetos. Quantas entrevistas foram realizadas? Ou seja, ele quer saber o total de entrevistados. Vamos para a próxima tela para a gente, então, resolver a questão. a questão, então, fala assim, o total, que a pergunta dele está aqui, o total, eu vou mudar aqui a cor do pincel logo para a gente já chamar atenção aqui na nossa resposta. Olha só, eu não sei quantos homens são analfabetos, eu vou chamar isso aqui de H, bem como eu não sei quantas mulheres são alfabetizadas, vou chamar de M de mulher. Mas, eu preciso observar o seguinte, ele falou que 70%, 0,7% é 70% do total que a gente está chamando aqui de T, 70% dos entrevistados são homens, então, é óbvio a minha conclusão de que o restante, no caso, 30%, porque o total é 100%, 30%, 0,3% vezes T, é seu, mulher. Olhando aqui para a coluna, ele diz que 80% são analfabetos, então, o restante é alfabetizado, quanto que é o restante? 20% desse total. O que é que a gente vai fazer para resolver isso aqui, se ele não deu o total, diferente da questão número 8, que a gente tinha um total, que era 87 pessoas? A gente vai montar um sistema aqui, tá bom? Então, eu vou fazer assim, por exemplo, vou pegar H, 58, mais H, que é a segunda coluna, é igual a 0,8 vezes T. E vou pegar também, 33, mais H, agora na primeira linha, é igual a 0,7T. Eu ainda posso fazer um outro sisteminha aqui, com M, a gente pode dizer que M, mais 58, ou 58, mais M, na segunda linha, é igual a 0,3, 30% de T. Bem como, a gente pode dizer que M, mais 33, é igual a 0,2, vezes T. Eu tenho um sistema aqui, eu tenho um sistema aqui, por qualquer um dos dois, a resposta sai, precisa fazer os dois, só um deles. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Subitra ainda. H menos H, já deu zero, já eliminou uma letra. Quanto é 58, menos 33? Passa a régua aqui, dá 25. Isso é igual a 0,8, menos 0,7, vírgula de baixo, de vírgula, 8 menos 7, dá 1, ou seja, 10% do total é 25. Se 10% é 25, basta que a gente multiplique isso aqui por 10, que vai chegar em 100%. Ou seja, 250 é igual ao total de entrevistados. O gabarito da nossa questão 9 é a letra E. Ok? Então, perceba aí que, mais uma vez, nós temos conjuntos de juntos. chegamos finalmente na nossa última questão, final da nossa aula, mais uma questão envolvendo problema com o conjunto, união, interseção da Universidade Federal de Roraima. Questão 10 fala assim, todos os 220 adolescentes da comunidade indígena Napoleão, Napoleão, falam Makuxi ou Wapxana. Chamar atenção aqui para o nosso ou. Esse ou quer dizer a união, tá? Então, união, o total de Makuxi e Wapxana, 220. Então, a gente já pode dizer que essa união aqui, Makuxi, união, Wapxana, igual a 220. Beleza? 132 falam Makuxi, é o total, e 88 falam apenas. Então, só essa parte aqui, 88. Dos que falam Makuxi, 25% também falam Wapxana, ou seja, a interseção é 25% e 132. 25%, gente, é um quarto, tá? 25 sobre 100, simplifica por 25, tanto o numerador quanto o denominador e vamos ter um quarto, um quarto de, esse dia é uma multiplicação, 132. O que a gente vai fazer? Dividir. Isso aqui vai ficar quanto? 134 dividido, 132 dividido por 4, né? Ó, você pode fazer isso aqui, ó, por 4, pra não errar. Quanto é 13 por 4? 3 vezes 4, 12. Passa a subir, traindo, sobra 1. 12 por 4 dá 3 de novo, 3 vezes 4, 12, sobra 0. Portanto, 33 também falam. E aí, ele quer saber essa parte de cá, quantos que falam somente Makuxi? Somente. Vai ser 132 menos 33. Exatamente, 99. Gabarito, letra D. Questão bem simples, mas foi uma questão vestibular da Universidade Federal de Roraima. Encerramos a nossa aula, espero que tenha sido útil, e próximo assunto, funções.